olá gente tô aqui na área de festa no meu jardim porque eu quero fazer a muda de vaso do mini antúrio que tá num vaso muito grande ele era um vaso auto irrigável mas eu não gostei ele tem um compartimento aqui onde fica a água aquela água fica esverdeada na verdade era esse compartimento aqui ó aí a água ficava esverdeada ficava feio então agora como ele é um mini antúrio eu quero mudar para aquele vasinho ali tá aqui tá minha columéia batom olha só o estado que ela tá deplorável tô quase perdendo ela a terra tá socada então eu quero mudar a terra mudar para um vasinho menor tá aqui tem um barulhinho ali da fonte de água dos gatinhos né que fica esse barulhinho de água bem gostoso de ouvir meu trevinho de quatro folhas para dar sorte aqui tem algumas suculentas que ficam aqui na ponta da mesa porque bate sol então eu deixo ali aqui um cactos e algumas suculentas tá e aqui que que eu separei então para fazer esse trabalho tenho terra adubada tenho húmus de minhoca tenho casca de árvore para fazer o acabamento depois a drenagem eu tenho agilha expandida peguei de um outro vaso que eu tinha ali que estava escondida então vou usar ela para drenagem um pouquinho de fibra de coco aqui tem um pouquinho de farinha de osso o tnt para fazer a forração né depois a drenagem aqui são os pacotes da onde eu tirei para colocar aqui deixar tudo a mão tá algumas ferramentas tenho aqui a pazinha essa ferramenta aqui que é muito bom e a é tesoura tá bom então vamos lá vou fixar agora o celular para vocês acompanhar esse meu trabalho esse vasinho ainda tem que fazer o furo ó porque ele é assim mas já tá determinado ali os quatro cantinhos para fazer o furo comprei agora ele é de plástico mas é muito bonitinho vai combinar bem com o antúrio e aqui tem um regador zinho depois para regar no final tá bom vamos lá bom então gente vou tirar a etiqueta do vaso sei porque eu não gosto de etiqueta em vaso para que elas não saem inteiras né esse vaso eu paguei R$ 2,99 aqui numa lojinha essas de produtos mais baratinhos né aqui é muito fácil ó é só apertar aqui aí determinou o furinho a gente já faz o furo feito o furo e agora vamos colocar argila expandida ó argila agora vou pegar um pedacinho do tnt para pôr lá no fundo tá vou cortar aqui um pedacinho só para tampar e fazer com que a raiz não fique lá no limite da água né que vai drenar e agora vamos preparar a terra eu vou fazer aqui ó botar um pouquinho de cada coisa um pouquinho de fibra de coco um pouquinho de humus de minhoca tô fazendo no olhômetro tá gente só que o humus de minhoca é menos do que a terra aí tá bom aqui eu tenho um pouquinho de areia vou colocar junto para ficar bem fibrosa assim né uma terrinha bem areada misturando vou colocar aqui um pouquinho só de farinha de osso bem pouco não vou botar muito não porque o ingrediente que a gente coloque a mais pode até queimar a planta né vamos ver como é que vai ficar no vaso se ele vai acho que é pouco né vou fazer mais uma mistura dessa vou colocar mais um pouquinho terra tubada humus de minhoca um pouquinho de areia agora vou botar um pouquinho de fibra de coco aqui em volta um pouquinho da terra e agora a gente vai fazer a muda com todo cuidado olha só como a terra tá dura gente que pecadinho né tava sofrendo aqui olha só e aí e aí e aí e aí assim eu acho que é o fogo também do vaso ó aqui tem uma mudinha ó só que eu não vou fazer outra muda não vou tirar um pouquinho desse torrão porque o torrão já tá muito saturado né então vou libertar um pouquinho a raiz lá para que ela possa ó mais uma mudinha ó gente dá pra fazer até dois vasinhos essa folhinha aqui que tá sofrendo vou tirar foto ó Mas eu vou colocar todo mundo aqui junto, porque eu não pretendo fazer mais um vaso de miniatura, tá? Ó, já libertei dessa terrinha, agora vamos colocar em terra nova. Ela vai ficar bem feliz. Então, vamos fazer novamente mistura, com a funhoca, um pouquinho de areia. Agora a gente cuida bem dela e vamos jogando aqui pelo cantinho. Então, vamos lá. Um pouco. Um pouco. E agora vou colocar essa casca de árvore que é tipo uma palhinha fazer com casca de árvore pegar um paninho para limpar olha que lindo eu vou molhar aqui muito bem essa aqui está pronta agora vou transplantar a minha columéia batom olha gente como ela está feinha só que assim ela está viva está brotando aqui brotando aqui brotando aqui entende? eu preciso recuperar ela então vamos lá preparar o passo vou colocar nesse vasinho aqui mesmo onde está a argila ele é menorzinho depois se ela se recuperar e vier robusta aí eu vou transplantar ela para um vaso maior porque ela dá bem grande eu comprei ela enorme e a gente vai vivendo e aprendendo não soube cuidar bem dela então vamos lá de novo para a mistura de terra adubada humus de minhoca dessa vez eu vou fazer a mistura toda não vou fazer em partes aqui só um pouco de humus de minhoca para não ficar muito forte vou usar um pouquinho de farinha de osso agora eu vou misturar tudo trouxe um pouquinho de areia tenho certeza que ela vai ficar muito feliz então tá vamos cortar mais um pedacinho do TNT ó pedacinho do TNT para forrar aqui para não apodrecer a raiz e agora vamos colocar a nossa terrinha misturada agora é que vem a operação complicada complicada né tenho muito medo de perder gente vou pegar ela bem aqui por baixo aqui tem um galinho que morreu outro galinho só esse aqui está bem vivinho só esse aqui está bem vivinho vamos tirar um pouquinho do torrão aqui para libertar a raiz né aqui desse lado aqui desse lado também temos aqui eu vou fazer um corte nesse galho e vou plantar esse pedaço aqui esse aqui também ele está quase caindo vocês estão vendo aí ó aqui eu vou cortar aqui fazer uma estaca fazer uma estaca assim ó esse aqui também eu vou aproveitar mais uma estaca e esse pedacinho aqui eu vou tirar inteirinho quero pegar a raiz ó aqui tem um brutinho ó aqui tem vida gente aqui tem vida olha só olha só aqui eu vou fazer outra estaca aqui eu vou plantar desse jeito vou lá ficar inteirinho vou plantar como se fosse outra estaca e agora sim tirar essa parte aqui libertar a raiz ó aqui embaixo está até com o fungo vou arrancar essa parte eu reguei demais eu acho vou botar aqui essas galinhas e agora para finalizar vou colocar assim vou encerrar um pouquinho aqui e agora vamos colocar o restinho na terra aqui por cima esse gatinho tem que vir mais para cima eu acho que não tem mais o que aproveitar aqui porque o resto perdeu força não tem mais nada é isso mesmo essa terra aqui eu não jogo fora eu coloco no canteiro do jardim essa com essa do anturion tem casca de madeira então o jardim o canteiro ele já tem força suficiente então ele vai suportar essa terrinha aqui não vai sofrer inclusive vai ajudar agora vamos limpar aqui para finalizar eu vou tirar essa casquinha mais graúta vou colocar essa terra aqui essa palhinha aqui por cima ela vai ficar bem feliz gente vocês não tem noção como eu amo fazer esse trabalho e ainda está e ainda está aqui fazendo na companhia de vocês talvez alguém aí entenda do que de jardinagem né e posso dizer assim Alice faltou tal coisa né tipo tem gente que bota cinza né mas eu não tenho aqui gente então eu coloquei o que eu tinha tá se você faz com amor pode ter certeza que a sua plantinha vai ficar feliz vou fazer mais uma estaquinha aqui tirar essa folhinha velha colocar aqui agora vamos regar né vamos limpar aqui limpar é a moda de dizer não que tá tudo bem sujo mas depois eu limpo tudo agora vamos regar ai plantinha venha feliz tá pronto ó gente as duas não parece que já estão felizes já estão com outra carinha ai que lindo vasinho do antúrio gente ficou muito fofo e ai vocês gostaram se você tem uma sugestão deixa pra mim tá que eu vou tentar acompanhar esse aqui eu vou botar o suporte ainda eu tenho que tirar desse vazinho aqui ó eu tenho que tirar desse vazinho mas eu não sei como é que tira ainda tenho que descobrir como é que como é que faz pra tirar acho que tem que tirar ali embaixo eu quero passar esse suporte aqui pra aquela ali pra ficar penduradinha e essa vai pra cima da banqueta que eu acho que fica muito fofo tá espero que vocês tenham gostado eu amei a companhia de vocês fiquem todos com Deus muita saúde um beijo e até o próximo vídeo